Desde a pequena aldeia de Ajustreo em Fátima, Francisco e Jacinta Marto tiveram suas vidas transformadas com as aparições de Nossa Senhora em 1917 na Cova da Iria. Também eles passaram a iluminar a humanidade a partir de suas virtudes. Na verdade, na verdade, quer aqui neste Hospital Dona Estefânia, onde a Jacinta viveu os seus últimos dias nesta terra, quer o Francisco em casa dos seus pais, nós testemunhamos neles o quê? Uma grande heróicidade. E esta é a virtude pela qual eles são canonizados. Porque a Jacinta, que aqui foi operada a uma cirurgia tremenda, que viveu momentos muito, muito duros e difíceis, da boca dela só se ouvia, meu Jesus, minha Nossa Senhora. É impressionante. Até os que não eram crentes ficaram tocados com essa marca da Jacinta. E fazia de tudo oferecimento, o que é ainda mais fantástico. O Dia dos Santos Pastorinhos foi celebrado com solenidade no Santuário de Fátima. Na menina que suspirava dizendo, ai que senhora tão bonita, e morreu sozinha no hospital em Lisboa, a Virgem Maria encontrou um coração puro. Eu creio que Nossa Senhora encontrou o céu, encontrou em Fátima, e nomeadamente nos pastorinhos. E aí, na Santa Jacinta, de um modo também muito especial, encontrou essa pureza de coração, que permite com que haja verdadeiro diálogo, ligação, não é? Porque a pureza de coração é a virtude que nos permite ver a Deus. Enquanto Jacinta via e ouvia Nossa Senhora, Francisco apenas via. Ele não estava numa posição inferior à irmã e à prima, mas ressalta-se aí as suas características de contemplação e recolhimento. De facto, a contemplação e a forma como ele se encontrava com Deus na natureza, vai ao encontro do que são também as preocupações da igreja atual. Este mês marca ainda o aniversário de morte de irmã Lúcia de Jesus, ocorrida em 13 de fevereiro de 2005. Ela foi evidente que via, ouvia e falava com Nossa Senhora, e é quem foi confiada a missão de propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Foram 97 anos de perseverança e de consciência que foi portadora de uma mensagem profética. Uma mulher que desafia a humanidade a posicionar-se diante de uma dimensão religiosa e também política. É religiosa no sentido daqueles que se reveem no Evangelho de Cristo, mas é também política naqueles que se reveem no fazer a paz do mundo ao longo dos séculos da história. Legenda Adriana Zanotto